Em apenas 20 minutos, exatamente, 20 minutos foi a resposta que a polícia militar acabou dando para um cidadão que teve o carro tomado de assalto. Uma ação criminosa que aconteceu no bairro Damas, aqui em Fortaleza. O motorista de aplicativo chegou a um determinado endereço no bairro Damas, como eu havia dito. Ele parou o veículo, logo encerrou a corrida e a passageira chegou a efetuar o pagamento. No momento em que ele tornava a esperar outra corrida, em alguns segundos, dois homens surgiram a pé. Exatamente, dois criminosos, adolescentes, um de 17 anos de idade, que já vai completar 18 anos, a maior idade, e o outro também menor de idade. Dois jovens criminosos que chegaram ao local utilizando uma arma, um simulacro de arma de fogo. Rapidamente exigiram que o motorista de aplicativo descesse do veículo e anunciaram o assalto. Os dois criminosos saíram, tentando realizar outras ações criminosas, utilizando o carro que teria sido roubado naquele instante. Foi exatamente esta composição da polícia militar, como eu havia dito, a equipe raio da polícia militar, eles que em apenas 20 minutos, de acordo com as informações repassadas pelos policiais, eles conseguiram abordar o veículo, recuperar todos os pertences que foram tomados de assalto, inclusive apreender os dois adolescentes. Os dois criminosos pararam o veículo exatamente nas proximidades do terminal, e com eles a polícia também conseguiu apreender o simulacro de arma de fogo que foi usada nesta ação. A ocorrência aqui foi conduzida exatamente para esta delegacia especializada, a delegacia da criança e do adolescente, onde os dois menores foram encaminhados para cá junto com a vítima. Agora, em relação a toda esta ação, nós vamos conversar agora com este motorista de aplicativo, que por questões de segurança, ele pediu para não ser identificado. Eu acabei de desembarcar um passageiro ali no bairro Damas, na rua Pedro Machado, próximo da João Pessoa. Estava ali parado, aí os dois elementos chegaram, já anunciaram o assalto, mandaram descer do carro. Perguntou se eu era policial, se eu estava armado. Eu disse que não, já virei as costas, mandou virar, mandou vira, vire, saí andando. Aí mandou sair, saí e ele ainda assaltou outro pedestre que vinha ainda, mais à frente. Acho que levou o celular, que eu cheguei a ouvir, porque tinha um carro mais à frente, quando eu fui me distanciando, e me escondi atrás do carro, para esperar eles irem embora. Aí logo tinha um condomínio do lado, aí eu pedi o celular, gentilmente pedi o celular do porteiro, para ligar para o CIOPS e para ligar também para a empresa do rastreamento. O que foi que eles conseguiram levar, de pertences seu, no caso? Somente o carro e o celular que estava dentro do carro. Dinheiro também? Não, o dinheiro estava comigo, eles não levaram nada meu não, que estava comigo. Praticamente, basicamente, mandaram só o descer e levaram o carro. Eles mostraram armas? O que foi que você conseguiu visualizar no momento? Mostraram. O que chegou até mim, primeiro, na frente, ele estava armado, né? Só que a arma era de brinquedo, era um simulacro. A passageira já estava, já tinha desembarcado? Já tinha, isso, estava sozinho no momento. Há quanto tempo você trabalha como motorista de aplicativo? Há dois anos. Já tinha passado por isso? Já, já. O segundo assalto, o último foi em novembro. Só que foi por passageiro, né, daquela vez. Essa não, essa foi para o pedestre mesmo. Mesmo sofrendo a segunda ação criminosa, o segundo assalto, o senhor como cidadão, pai de família, trabalhador, infelizmente, tem que enfrentar a violência e seguir em frente. É verdade, porque a gente tem família, né, para sustentar. E a gente é profissional, tem que voltar. Tem que voltar para a rua para trabalhar, né? Confiando em Deus, é isso aí.